Aê família, então voltaria a semifinal Ravena começa, depois Mona Brutal Depois Jane E quem quer batalha boa, grito o quê? Quem quer batalha boa, grito o quê? Vô, 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 vô Vô, vô, vô Vem, vem, vem Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie Ei, ei Ei, ei É eu aqui Agora eu vou rimando nesse verso, então me acompanhe E como disse a Mona Brutal no começo, o orgulho, a ata, a xereca da minha mãe Mas tudo bem, agora improvisando nesse verso aqui, nesse improvisado Eu vou tomar cuidado Porque meu hater veio cheio dos decorados Só que cês sabem, né? Mara improvisando agora, você Eu vou te falar Que se tornou a primeira batalha e agora a querida vai ter que pagar Sabe por que eu vou te falar? Agora você não vai aguentar Que quando ela tava batalhando comigo, falou Mas agora eu quero ver se é mulher pra peitar Só que eu sigo na fé, porque a gente representa as mulheres O que é isso? Ela é o orgulho da xereca da mãe, eu disse isso pra ela Você tá ligado que agora eu chego no improvisado e represento a favela É, eu disse isso e assumo porque o bagulho é baibá Deixa eu te falar, agora eu acabei de travar Mas pra mim não é difícil reconhecer o potencial De mana preta que tá no corre fazendo bagulho no diferencial Então pode falar que eu originei porque eu não nego Aqui é irmandade de verdade, não tem papo torto, é só papo reto E eu não sei se tem mais um verso, mas eu vou chegando mostrando meu dialeto Tudo bem, eu vou parando nessa rima porque a minha cena é não parar no cemitério Engraçado que hoje você não tá preparada Falou pra caralho, mas até agora só tomou porrada Meu mano, aqui é sem caô, a coitadinha dela só ganhou porque depois da batalha chorou Toda a licença meu mano, você é demente Eu sou mulher suficiente, eu aguento, eu bato de frente Essa aqui é minha palhinha Pode vir as duas retardadas que eu me garanto sozinha Então, essa aqui é a minha bosta Aviso Ô, 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 ô Então mano, aguenta essa resposta Aviva sua cabeleireira querida, esse corte tá uma bosta Então tá ligado meu mano, aí eu vou nos falha Agora eu vou gastar aqui a cabelo de palha Porque você se fudeu, eu não vou na ideologia O verso aqui é meu Eu não vou pesquisar, meu mano, olha só Sua mãe tá bonita, a minha tá melhor Então tá ligado minha querida, pode pá Depois dessa batalha, sangue vai jorrar, vai sorrar Da seleção eu sou a craque Restou a última soldada pro massacre Aê Hoje você vai perder Você não tem potencial Volta lá pra onde me recebeu Me chamou de retardada, ó que dó Hoje a retardada vai fazer rima melhor Você é muito egocêntrica E a sua rima é articênica Então não me fera Porque aqui eu sou a fera E eu vou te esguelar Porque você é sua sequela E eu não vou te atacar Porque você já é um lixo Eu nem preciso te esculhambar Deixa eu te falar a parada Lava sua boca pra chamar o meu cabelo de palha Olha só, minha freguês Cabelo de palha Mas foi meu dia em que eu paguei Então, pega a vista Agora a Mona é homicida Ela não vai na teologia Isso significa que você não é MC de rima Realmente a sua rima é deplorável Igual você não se assemelha Eu vou falar pra minha cabeleira Que meu cabelo tá feio E também te falo pra se olhar no espelho Até porque eu não vai ser valente Beleza, ganharam, se bataram eu ganhava Mas como que ganha rima assim eu ganho também Até porque eu tô te dizendo No verso você é fraca Sua rima não tá exercendo Até porque Não sei se você me entende Vira o olho mesmo Eu vou te falar Você é bem prepotente Só que Olha só que eu falo Pato, pega esse dedo De inveja e fia No meio do cu Até porque Aqui eu falo da rinha E aqui se você postura Que ainda perde a linha Filha Deixa eu te falar Que consome Se não quisesse ouvir paulada Não citava o meu nome Ah é, família Atenção para a votação Atenção para a votação Primeiramente Barulho para este Double 3 Caralho Pela ordem da volta Atenção Pela ordem da volta Barulho para a Jane Barulho Barulho para Mona 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 brutal Barulho para a Ravena Vamos fazer assim Vocês podem botar Eu também Eu achei que a Ravena Principal É a tia Então a Ravena Tá papo Ae, família Mantenha a mão para a Jane Faz só o visual Mão para a Jane 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 E aí Mantenha a mão Você olhou Para você Mata para me olhar Vai Vai lá Mãos para a Mona Brutal Uma mão só Uma mão só Para a Mona Brutal Barulho para a Jane Por favor Família Essa foi Nossa semifinal Agora a Ravena E a Mona Brutal Vão disputar os três Falamos como se fosse Uma final normal Ok Então para a MC Rapidinho Por favor Que nós temos no horário Braba Braba Braba